Esse é o pique da comunidade E hoje vai ter fudo Senhor na favela, hoje elas vai Jogar a pepeca, novinha sapeca Moreninha loura Se marcar pra mim, eu vou te bagunçar toda Qual a boa, qual a boa Hoje tem baile da Binário e só tem gatinha louca Qual a boa, qual a boa Ela rebolando me dá conta na boca Qual a boa, qual a boa Hoje tem baile da Binário e só tem gatinha louca Qual a boa, qual a boa Ela rebolando me deu água na fuga Esse é o pique da comunidade Da comunidade Da comunidade Da comunidade E hoje vai ter fudo Senhor na favela, hoje elas vai Jogar a pepeca, novinha sapeca Moreninha loura Se marcar pra mim, eu vou te bagunçar toda Qual a boa, qual a boa Hoje tem baile da Binário e só tem gatinha louca Qual a boa, qual a boa Ela rebolando me deu água na fuga Qual a boa, qual a boa Hoje tem baile da Binário e só tem gatinha louca Qual a boa, qual a boa Ela rebolando me deu água na fuga Esse é o pique da comunidade Da comunidade Da comunidade Da comunidade Oat, 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 oat